Aí, a gente aqui, mais um episódio do Além do Rock, nosso podcast querido de toda quinta-feira às sete da noite e hoje eu tenho uma banda muito legal para vocês conhecerem mais, para a gente ouvir a história, tem bastante álbum gravado, não é uma banda que está começando não, os caras já sabem bem o que estão fazendo com vocês, No Reply! E aí, cadê a galera do estúdio? Você viu que hoje a gente está com a casa boa, né? A casa cheia. Está massa, né? A vibe aqui da galera na plateia é show, né? Gostei, gostei, gostei. Galera da No Reply, apresentem-se para o público da Além do Rock. Sim, tá, beleza. Bom, meu nome é William, sou vocalista e guitarrista da No Reply já há 15 anos, mas estou num ambiente tranquilo, podem me chamar de Willa. Willa! Willa! Willa, gostei. Mais fácil, Willa, Willo, depende do seu nível etílico. Eu sou o Rodrigo, o pessoal me chamou de Zago, sou baixista da No Reply. Zago, é meu sobrenome, fica mais fácil, né? Geralmente o Rodrigo tem muito, né? Bem comum, aí o pessoal vai no Zago que é mais fácil. Legal. Sou baixista há 12 anos, se não me engano, da No Reply. Entrei um pouquinho depois ali para substituir o Vini Teixeira, que tocava baixo na época. Aham. Ah, que massa, gente. Legal, vocês estão aí na estrada há muito tempo. É, esse ano é muito especial para a gente, porque é há 15 anos, né? Então é debutando. Caramba, mas espera aí, calma, calma, calma. Até chegar nos 15 anos tem muita história para contar, né? Nossa. Muita história para contar, né? Então, vamos lá. Primeiro, eu, cara, eu sei que eu acho... Nossa, eu tenho que achar um jeito de perguntar diferente, porque eu já sofri tanto com essas perguntas imbecil. Mas eu vou fazer uma pergunta imbecil, foda-se. Por que No Reply? Ah, nossa. Isso é difícil. Bom, eu queria ter uma história melhor para esse nome. Mas, cara, na real, quando a gente começou em 2008, tinha um site, isso deve ser chamado Google, tá ligado? Já ouviu falar, é massa. Tinha, na época eu estava começando e tinha o Google Tradutor. Antes tinha o KD, né? Tinha o KD. Ah, vai ver. Naquela época, né, de MP3 e tal. E a gente, pô, precisava achar o nome para a banda, precisava achar o nome para a banda. Aí o antigo primeiro vocalista pegou e, sei lá, estava traduzindo um texto, porque naquela época a banda já corria solta, né? Só a tecnologia que era diferente. Mas foi traduzir tudo e só não traduziu o No Reply. Ele mandou para a gente no MSN, né? Não tinha nenhum atalho. Ah, MSN, top! Falou, pô, o que vocês acham desse nome aqui? No Reply? Mais uns outros lá. A gente, pô, No Reply até que ficou legal. E daí, meio que, daí em diante a gente pegou o No Reply, assim. Mas nada... Agora, manacrônico, ficou legal o nome. Mas na época a gente ficou, tipo, pô... Ah, nunca conhecia mesmo, Pedro. E na época tinha essa moda, né? Não sei, a vibe era de a banda ter um nome gringo, assim. A gente cantar em português, aí tinha... Mas o meu empresário falou uma coisa muito real. Ele falou assim, não existe nome ruim de banda quando dá certo. É verdade. Todos os nomes são ruins e tal, mas dá certo, mas o nome fica bom. É. Sempre. Ó, Paralamas do Sucesso, que tragédia. Pode crer. É verdade. E eu acho que o nome é um negócio tão, sei lá, eu acho que o nome é uma parada meio importante demais. Bom, muito importante. É. Aham, sim. Depois que batizou... É, é verdade. Nossa, é verdade. É verdade, né? O povo aí acha que meu nome, jura por Deus, que meu nome é Mia do CW7. Mas não é. Não é. Não é. Não é assim. Na carteira. É Mia do CW7. Ah, é uma galerinha. Mas, gente, vocês têm quatro álbuns. Sim, sim. E não trouxeram nenhum pra gente colocar no estande da Lindo Rock. É esse tipo de banda que a gente faz curadoria pra vir aqui no programa. Ó, quem que tá cuidando dessa galera aqui? Ô, gente, que isso? Eu quero o meu CD semana que vem. Ó, eu queria dizer também, na verdade, eu acho que eu só tenho um álbum. Ah, é sempre assim, né? A gente nunca tem nossas próprias cópias, né? Eu fui o primeiro fã da No Reply, na verdade, a comprar o Monocromático, que foi o primeiro álbum lá de 2010 e bolinha, assim. Eu fui a primeira pessoa que comprou antes de entrar na banda. Eu tô com medo de você. Porque o cara gostou da banda e falou que eu vou começar comprando o álbum. Depois, quando eles menos esperarem, eu tô ali tocando com eles. Exatamente isso. Meu Deus! Eu comprei o álbum e ganhei, sei lá, a membership, tá ligado? E foi numa doideira que o William me chamou, assim, ah, vai no show da minha banda, da No Reply. Era, acho que eles abriram pro Dead Fish, na época. Era o Xander, aquele que a gente fez com o Xander. Eu falei, pô, a banda do cara é boa, cara. Nossa, é sensacional. Aí eu comprei o CDzinho do Mertz, lá tinha um CD da No Reply, que era o Monocromático. Engraçado que é monocromático, mas ele vinha numa capinha amarela. Então, tipo... É que naquela época, tipo, a gente, como, pô, não tinha recurso, né? Então, tipo, a gente queria gravar as paradas e ainda usava CD. O CD, gente, CD é uma parada muito interessante, é uma bolachinha, assim. Muito legal, tem um buraquinho no fundo, no meio, e aí você coloca um negócio chamado rádio. E aí você põe, assim, ele entra, se dá um play, toca, olha lá, que legal. E vinha com um kart pra você se divertir enquanto escutava seu álbum dessa banda favorita. Sim, ver as letras. Boa, porque eu tinha muita letra naquele negócio. Um kart, ele é importante. Cara, vocês têm quatro álbuns, vocês sempre pensaram em seguir carreira com som autoral? Ou vocês faziam cover antes? Como é que é? Não, sempre, desde o primeiro ensaio. Sério? Exato, sim. Que legal, cara. É, a gente meio que... Quando fez o primeiro ensaio, teve a primeira música já. Aham. E daí, a partir daí, a gente meio que, ah, vamos fazer nos nós. Tocava um outro cover, mas a gente, na real, não era tão bom, assim, pra tocar. Melhor porque é a história do Ramones, tá ligado? Ah, tipo, mano, não vou... A gente vai fazer cover porque a gente não consegue fazer 100%... Mas o que vocês queriam tocar que vocês não conseguiam tocar na época? Ah, cara, a gente queria tocar Dead Fish, queria tocar... Dead Religion. Olha que legal, velho, Sugar Cane, Dead Fish e bandas nacionais. Sim. A primeira música que a gente tocou foi do Pelebron, foi o céu sem cor do Pelebron. Que massa. E vocês são amigos da galera do meio, da galera da cena? Sim, há 15 anos já conhece bastante gente, assim, né? Então, tipo, agora também não sei como é que tá tanto, mas... Vocês nunca pensaram em ir pra São Paulo, assim? Não, acho que nunca... A gente pegou uma época também meio... Como é que eu posso dizer? Tava em decadência, assim, saca? Tipo, o negócio do rock tava em ascensão, 2004, 2006, 2008. Porque quando a gente começou, o negócio já tava indo pro colorido, saca? Ah, aí a gente meio que... Pô, tanto que eu sei da Monocromática, que foi a ideia... Que merda, né? Daí foi tipo, o CW7 apareceu, fodeu tudo no mercado. Vocês dominaram... As bandas de bosta aí, né? Se fizemos, caralho. Daí, tipo, a gente... Ah, cara, não tá dando pro nosso estilo mais. Caralho, pô. É, a gente teve uma... Tinha que crescer underground mesmo, tudo mais, assim. É, tem essa experiência do underground, é uma besteira do cacete. Mas, sei lá, vai crescendo e vai aprendendo. Aham. Mas, não, mas confesso que, sei lá, agora a gente tá pra gravar um CD novo e... Se vier a proposta, eu tô te escutando, então... Legal. E vocês que compõem as próprias músicas e tal, como é que funciona essa questão, assim? Tipo, tem alguém que só faz a letra, outro que briga e enche o saco. Joga, 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 joga. É o William que é, cabeçariamente, um brilhante por trás das letras. A maioria, né? É. Aí, uma ou outra, a gente joga alguma coisa. Eu joguei uma ou duas músicas, assim. O Gui fazia alguma coisa também, né? Antes de sair da bomba. Mas eu faço, jogo pra eles, e daí volta tudo cheio de... Ah, pô, vou dar esquina, entendeu? Aham. Sabe como é que é, né? Aham. Mas daí você acata ou você fala nem apal? Acato, acato. Não, é uma... Acata e joga fora. Não, tem coisas que eu bato o pé, mas é que as ideias são boas, então na média dá pra fazer uma versão de música legal. Massa. E como que é show pra vocês, assim? Vocês tocam bastante? Qual que é o... Ah, já tocamos mais, né? Acho que na época, pô, sei lá, quando a gente lançou, vamos ver ali, o Entre Linhas, que é o terceiro, o... Até ainda estamos aqui, que é o quarto álbum, a gente tava tocando ali uma vez por mês, duas vezes por mês. Então, tipo, tinha bastante. Daí veio a pandemia, daí parou pra todo mundo, aí a gente deu uma esfriada e tal, aí mudou a formação no meio, mas depois que a gente... Depois que passou a pandemia, assim, a gente começou a pegar mais a série de novo, deu uma engrenada e agora... Agora pegou de vez de novo. Agora de voltar, né? E é sempre bom voltar com composição, então a gente tem coisas novas que a gente quer gravar, fazer um CD novo pra daí voltar com tudo, mostrando som novo, né? Mostrando a gente tudo. Que massa, né? E vocês acham, assim, por exemplo, eu sei, já ouvi muito e percebo que eu entrego mais no ao vivo do que na própria gravação, assim. Ah, com certeza. Daí, tipo, a galera fala, porra, no ao vivo parece que a música é diferente e tal, né? Pra vocês é assim também? Pô, pra mim é, tipo, o artista, ele se vende no ao vivo, sabe? No ao vivo, claro. Tipo, se o cara não entrega no ao vivo, pra mim não presta, sabe? E o show de vocês é paradão, é agitadão, é loucurada? Ah, é loucurada. Eu acho que uma das paradas mais legais que rolou ultimamente, acho que foi isso aqui, uma semana, duas semanas, que a gente gravou, agora essa daqui, pra quem ouviu o CD, vai ficar em choque, a gente gravou um DVD. É, o DVD era um negócio parecido também, né? Só que é com a imagem, a câmera cíntica também. É um DVD, gente, hein? Ao invés de tocar música, toca música e vídeo. Muito louco. E daí a gente gravou esse DVD, né? Agora com 10 músicas, que é tipo uma pegada de um show, assim, como que é o nosso show, chamou uma porrada de amigo na Amazém Garagem, assim. Caralho, é grandão lá. Não, a Amazém Garagem. É, é bem grande, é bem grande. Mas a gente fez um, meio que fechou o espaço, assim, pra poder ficar bem... Coladinho, bem novo, assim. Bem nessa live que a gente gosta, assim, do underground, sabe? Isso vai mostrar um pouco de como que é ao vivo num show nosso. Isso é muito legal, porque eu percebo isso que tem muito no sertanejo. No mercado sertanejo tem uma audição do álbum ao vivo sendo captada em vídeo. Então, assim, a pessoa lança o álbum e daí vai lançar um estúdio gravando, tocando todo mundo ao vivo pra mostrar, apresentar o álbum. É muito legal isso. E no rock e no pop, assim, não tem tanto, né? É verdade. Eu vou querer fazer quando eu tiver com o meu álbum pronto, que até o final do ano vai ficar, graças a Deus. Ah, que massa. Ah, eu vou fazer, tipo, um ao vivão. Ao vivo, boa. Pô, que massa. Eu acho que é bem massa pra mostrar. Vale muito a pena. Porque no final das contas é o que, sei lá, acho que toda... A maioria das pessoas que eu conheço fez e quer entrar nesse mundo, né? Tipo, poder participar do show que... Pô, mandou toda a vida, que você falou, cara, o que tá acontecendo aqui? Aham. E como que é o lance com os fãs? Vocês têm fanbase, fanhob? Ah, eu acho que o fã não tem muito, assim, é mais... Acho que o fã não tem muito, assim, é mais... Acho que o fã é amigo, né? Geralmente é amigo que vai nos nossos shows ali. Quem é fã acaba virando amigo e tal. É, bem isso. Não tem muito esse negócio. E aí, mas vai sempre, tipo, a mesma galera nos shows acompanhando, sei lá. É, sempre a mesma galera. A mesma galera. E vocês tocam mais em Curitiba ou vocês tocam no resto do Brasil, assim? Então, a gente toca bastante em outras cidades, assim. E tem outras cidades que a gente tem até um público legal, assim. Que nem Blumenau é um negócio que é a nossa segunda casa. Sério? Não sei como, nem porquê, nem quando isso foi acontecer, mas... Esse DVD que a gente gravou, o pessoal de Blumenau veio pra participar. Foi muito massa, aliás, agradeceu o pessoal de Blumenau. A gente acha que não tem fanbase? É, então, tem razão. Os caras viajam pra ver a gravação, mas os caras não tem vovê. É, mas é que, tipo, olha que doideira. A gente, que nem a gente fez esse show em Blumenau, acabou virando amigo da galera. E daí tem esse casal de amigos, o Mário e a Luana, que a gente, tipo, chamou a gente pra ir no casamento deles, assim. Tipo, é um negócio que aconteceu totalmente por causa do rock, sabe? Então, acaba virando, sabe? Por isso que acaba tendo fã, mas acaba o negócio escalando de uma maneira que a gente às vezes fala, tipo... Legal, cara. E na época da MTV lá, que antes de ficar colorida, ele tem que ver com você, eu me dou, é eu. Eu fiquei doida. Eu, hein. Peguei um up baixo. Gente, não, vocês lançaram um clipe lá, fizeram alguma movimentação lá, porque todas as bandas estavam lá, né? É, então. Mas eu acho que a gente pegou o bonde atrasado, por tal. Entendeu. Acho que a gente acabou, tá uma atrasada lá. E a gente era muito desse nosso underground, do it yourself, a gente gravava o nosso vídeo e tal, não ligava muito as pontas, assim, pra fazer algo bem. É muito questão de tocar muito, sabe? Aham. De fazer muito show. Sim. Que massa. E qual que foi, assim, um show que vocês lembram com o maior carinho do mundo? Pô, ó. Eu... Nossa, de cabeça. Tem vários. Eu acho que talvez seja Blumenau. É. Pô, é que esses Blumenau são especiais, cara. Sempre é bom. Mas... Ah, não sei. Vamos sentindo. Cara, eu me lembrei agora que a gente tava conversando de um show do Rancor em Jacarezinho. Não sei se você lembra, a gente tocou, né? Nossa, o Rancor tocou comigo no bicho. Aham, sensacional, né? Os caras são foda. O Teco, meu amor. Beijo, amo você. Beijo é um tuteco e, pô. Sensacional, entrega demais, né? Muita energia no show dos caras. Nossa, o Teco é incrível. Adoro o Teco. Ele é muito legal. Pô, ele gravou uma música no CD. Ah, é verdade. Tem uma música que ele canta. Que legal, cara. Que massa. Quando a gente vê a cartelinha, se ligar, eu vou... Que middle class, né? Middle class. Foi muito legal. Que massa, eu vou pesquisar pra ouvir aqui. Pô, eu acho o trabalho do Teco muito massa. É muito louco. Não, e foi quando a gente... Como que foi isso? Vocês se conheceram? Então, a gente já falava, assim, o Gui, que agora é o nosso manager, mas ele é o nosso guitarrista, que agora não tá mais tocando guitarra, mas agora ele tá, tipo, fazendo todo esse corre pra gente de show e tal. E eu lembro que ia casar da gente tocar, acho que foi o primeiro show que a gente foi tocar com uma banda maior, assim, que era três bandas, se não me engano, acho que era a Gente Colateral e Rancor. E daí... Acho que foi aqui perto, não foi, tipo, no 92 ou não era assim? Não sei se foi... Não, foi no Hangar. Ah, tá verdade, foi, né? Nossa, aham. E daí o... Conseguiu casar de como eles iam tocar nesse dia, a gente ia gravar, ele pegou e foi lá na passagem de som, a gente tava gravando lá. E ele pegou e gravou, tipo, em um take, assim, as paradas. Nossa, mandou muito bem, assim. E a gente, tipo, caramba... Que massa, velho. Que massa. Eu acho que foi uma... Sei lá, me sentiu um... Como é que chama? Um gafanhoto, assim, olhando o sensei e tal. Oi, eu tive uma experiência muito massa com o Teco, ele me falou umas coisas tão legais, assim, a gente se encontra nos backstage da vida, assim. Muito energia boa, né? É uma pessoa muito maravilhosa. Ah, olha aí, ele vibriu outra frequência. Nossa, merece todo o sucesso do universo. Então, tipo, o rolê de vocês é, tipo, a pegada da galera do Rancor, assim, o público. Tem, né, uma sinergia que... Mas vocês têm tão carinha de certinho... A gente é meio... A gente é. A gente é demais, né? Vocês são, tipo, aqueles... Aqueles caras que ficam loucos no palco, mas fora do palco é meio... É, eu acho que é nessa vibe, né? É, eu acho que é... É mesmo? É. A gente é meio tímido, assim, todo mundo e tal, né? Eu não sei, não, não sei. Eu olho e falo, mas será que eles são do Hardcore doideira? É, né? Nossa, vocês estão tão quietinhos, tão docinhos, tão... Eu não sei. É. É meio nerd, né? A gente é mais nerd do que... É, então, vocês gostam de videogame, essas paradas? Pô, sim. Sim, apenas sim. Apenas... E vocês são gameiros? Ah, já fui mais. Ah, já fui mais também. Agora tem o... Você também é do menos. Cara, vou te falar que eu só não sou mais porque eu tenho isso aqui de consciência, tá ligado? Porque eu sei que se eu não ficar jogando, fudelo, tá ligado? É, então, tem que ter tempo. Esse que é o problema, né? Hoje, eu fiquei cronometrando o meu dia desde a hora que eu acordei pra ver se ia dar tempo de ficar, tipo, um monte de luto tão me jogando. Daí eu pensei, cara, tem que me maquiar pra ir gravar. Mas e se eu me maquiar enquanto estiver dirigindo, indo pro podcast, será que não dá? Não, não dá, droga. É tipo isso, velho. É bem isso, demorou tempinho. Mas eu acho que a gente é mais nerdão, assim, sabe? Por isso que eu gosto muito do The Senate, assim. É, eu também. The Senate é uma referência, assim. Os caras são meio nerdola também, né? Que mais vocês têm de referência musical? Ah, cara, eu acho que é isso. Bad Religion, Nacional, Xander, Dead Fish. Xander tava lá no Oxygen também. Tava lá, cara. Nossa. Sensacional. Dead Fish foi muito bom também. Dead Fish sempre foi uma referência pra gente, assim. Foda. Não, que festival irado, cara. Nossa, tava muito... E vocês nunca pensaram em ter uma gravadora? Ou já tiveram? Ah, só coisa mais independente, assim. Só de gravador de... Vocês são truseira mesmo, né? É, truseira. É tipo, não tem gravadora? Não tem. Não tem. Vocês não devem ter hold também? Carregam tudo as coisas? Carregam tudo as coisas também. Nossa, sofrimento. Fina tudo. Exatamente isso. Do it yourself. Mas estamos abertos a propostas. Uma vez fizeram hold pra mim. Tipo, eu não sabia o que fazer. Geralmente meus filhos tão tudo numa zona, assim, saca? Os filhos tão tudo organizadinho. Eu falei, cara... Então é assim. Tocar com retorno. É assim que você faz. Retorno bom e tudo certinho. Assim, chega a ser estranho, né? Tocar com retorno já é uma loucura. Ai, gente. Vocês me matam. Mas rola. A gente acostumou, né? Então, mas isso que é legal. Quando você se acostuma com umas paradas meio trecheiras, qualquer luxo é... Cada um traz seu amplo de casa e liga lá. A porra, daí a gente pinta um camarim lá. Você fala, velho, é hoje, mano. Nossa, como bem isso? A gente tava batendo papo. Eu lembrei de uma história boa. Uma vez a gente tocou no inferno. Nossa, eu já peguei lá, mano. Nossa, cara, faz... Sei lá, acho que foi em 2014. Eu lembro porque teve umas camisetas e tal. A gente tocou com o EOK. O EOK meio que fez uma turma de reunião e tal. A gente foi pra lá. E aí chegamos no inferno. Ah, sei lá. Que é a terceira banda e tal. Festival legal. Tinha o EOK. E camarim. Porra, aquela regalia. A gente pensou, porra, tamo gigante, né? Tamo em São Paulo. É, eu não me lembro muito bem. Esse já me empolguei. Ai, maravilhoso. Bebida, não sei o que. Ah, chegamos. Chegamos no meu estilo. Chegamos. Rockstars. Um brinde a isso. Obrigada, gente. Essa foi a melhor da noite. Foi muito legal, cara. Ó, o nosso drink da cachaça Caissara Brasil. Sensacional. O nosso patrocinador oficial do Além do Rock Podcast. Inclusive é feita com esse licor aqui, ó. Esse fire. É de canela. É uma cor de canela. Muito do bom. Premiado. Premiado. Não, premiado é a nossa cachaça prata aqui, ó. Ganhou em segundo lugar em um ano de cachaça. Já ganhou em segundo lugar. O negócio é bravo. Bom demais. E aí, esse é o drink do Além do Rock. Com essas misturebas e um pouquinho mais de açúcar, tempero e tudo o que há de bom. E o elemento X. Caiozinho. Caiozinho que faz as cachaças tudo. Então, então, vamos dar um salve para a nossa equipe, né? Jeff, nosso diretor. A Lara, nossa produtora. Produção. Hã? A Lara, nossa produtora. Operador de câmera 1. Operador de câmera 17. Eu quero agradecer, assim, o Matheus está lá atrás. Muito obrigada, Matheus, pela produção dos camarins. O Soldado, obrigada por toda a produção, né? A externa e interna que a gente precisa, que é muita coisa, né? Que tem que ficar fazendo. Quero agradecer o Seguranças. O seu petico da elétrica. Muito obrigado. Sensacional. Eu quero agradecer os... Quando a gente está? Sete? Oito seguranças hoje? Oito seguranças. Oito. Dois advogados. Dois advogados. Nossa, gente. Nosso escritório. Maravilhoso. Muito obrigado. Sensacional. É que é tanta gente que a gente se perde, entendeu? É muita gente. Se for citar um nome, o outro tiver... É, mas assim, todos vocês sintam-se... Ó, temos o Yuri, temos o Renan, temos o... Temos que pegar os nomes fáceis na cabeça. Benhur você não é, né? Não, mas o Benhur é muito, né, cara? Porque só tem um Benhur. Minha piada foi por água baixa, agora, droga. Podiam ter acreditado. Não sei. Diz aí. O melhor show que vocês já fizeram na vida de vocês. Vocês já falaram... Puta que pariu. Que palco massa. Que som massa. Que público redondo. Era da história do mainstream? Era lá mesmo? Do E. Não, acho que era. Mas a gente não terminou a história do inferno, né? Ah, então. É que a gente ficou tão empolgada com isso. Eu fiquei tão emocionada. Todo mundo tá no mainstream, tá ligado? Porque todo mundo pensa isso, né, velho? Porque quando você faz um showzinho melhor, você tem um atendimento melhor, você dá uma É isso, foi show. Ganhei um Grammy já. Eu tô muito foda. Todo mundo tem essa visão, né, cara? Me falha. Até repio. Repio. Mas, não, esse dia foi engraçado porque a gente teve esse negócio e teve, sei lá, depois do show, teve umas pizzas que o produtor conseguiu pra gente. E... Só que aquelas pizzas não eram pra gente, né? Porque a gente era uns... A gente era uns bosta, assim, né? Só que colocou na nossa frente. A escória. O ego lá no teto, cara. Eu tava falando assim, essas pizzas é pra quem tá no camarim. Quem tá no camarim, não é isso? Aí chegou o Eukei depois pra comer as pizzas. A gente achou que era pros artistas, né? É, já era. Ficaram de pico lá. Pô, contar isso agora. Ficaram pra vocês? Ai, eu ia ficar fodida da cara. Até esse momento, eles não sabiam, né? Na hora que eles saíram... Pô, galera do Eukei, se fuderam aí. Gacei pizza. Pô, dá pra sair os cortes e depois comeram a pizza do Eukei escondido. É, mas é óbvio. A gente já tem uma notação mental aqui. É. A gente já sabe. Na verdade, o próprio sistema da inteligência artificial do Além do Rock já sabe quando vai dar um corte que vai realizar. Nossa, que massa. Aí ele já monta ali. O futuro é assustador. Ah, absurdo, óbvio. E, cara, agora essa é a mais difícil de responder. Com certeza. Qual que foi o lugar mais fudido que vocês já tocaram de ruim? Nossa, essa daí é uma pergunta mais difícil. É difícil pra caralho, cara. Mas, assim, uma que, assim, a bruxa tava solta. Ah, tipo de perrengue, assim? É. Pô. Eu consigo lembrar só dos... Eu lembrei um de Santa Maria, que o William não tava, no caso. O William não foi. O William deixou. Mas como assim o vocalista não foi tocar? Ah, é que eu tava viajando com o local. Ah, é que eu tava ocupado. Negócios e tal. Ele tinha viajado. A gente chamou o Vini Teixeira, que canta muito, por sinal, pra tocar no lugar do William. E ele realmente, cara, tirou as músicas, decorou as letras muito rápido, assim, e foi com a gente. Aceitou, entrou na van, a gente foi pra Porto Alegre, tocar com Satanic Surfers, se não me engano. E daí teve uma perninha em Santa Maria. Que não é uma perninha, é uma pernona, porque é longe pra cá, não. E a gente foi tocar numa estação de trem abandonada. Tipo, foi muito... Que vibe! É, você falou perrengue, foi muito massa, foi uma vibe muito massa. Só que a gente tocou, terminou de tocar, começou uma ventania. Aí eu pensei que você ia falar, o trem começou a andar. Foi pior, começou uma ventania bizarra, assim, tipo, tempestade de poeira, não dava pra ver nada. Ficou tudo marrom e tal, instrumento, tudo ferrado. Meu Deus! Chegou, tipo, uma tempestade, a gente entrou pra dentro da van e os caras tentaram catar tudo quanto era equipamento pra salvar, assim, porque acho que deve ter perdido uma porrada de coisa. Nossa! Deviam ter filmado, eu acho que não tem gravação disso, porque, tipo, seria um clipe perfeito, tá ligado? Tipo, poeira rolando e tal, e a galera tocando, piprando, assim. E o pro torçamento, né, pra meter um ventilador forte de Deus. Não, é um ventilador de Deus, é brabo. Mas acho que não gravaram, cara. Foi mal, ficou só na minha memória, assim, e... E não ficou nem na minha, mas... Porra! Mas pelo menos você não se fodeu lá, né? Ah, mas é que... Mas a que você estava presente, porque, né, o vocalista não estava, né? Oi? Qual que é a tua história, que você estava presente, que foi... Ah, que eu estava? Porra, de perrengue? Ah, não sei se tem muito de perrengue. Ah! Meu Deus do céu! Tipo, é que choque essas... Ah, tipo, choque é normal. Cara, mas calma aí, eu não estava falando desse tipo de perrengue. Não, não, é que... É que eu já tomei um choque considerável, uma vez, assim. Porque eu achei que eu fosse... Achei que isso era normal. Achei que isso era normal, pô. Ai, cara... Como assim? Ah, cara, tipo... Esse foi emblema, não. Sei lá porque, porra, eu estava dando muito choque no microfone. Mas aí, tipo, depois de uma certa experiência, você sabe gerenciar a eletricidade, né? E eu estava tocando a uma certa distância e estava conseguindo gerenciar o choque. Chegou uma hora que a galera começou a se quebrar muito na frente ali no polo e bateu no negócio. E o negócio veio, tipo, direto na minha boca. Aí eu fiquei meio grudado no microfone, assim, cara. Parada cardíaca, cara, deve ter essa parada. Eu acho que deve ter vídeo dessa parada, porque, tipo, deu um negócio assim, eu falei, caralho. Meu Deus, que horror. Sabe, quando você sente a corrente passando inteira, assim. Essa vez foi muito palha. Nossa, acho que esse foi o meu maior perrengue, assim. Não foi tão perrengue, mas acho que teve uma vez que a gente tocou. A minha tá... Cara, que é a história. É, mas, cara, sei lá. Pode falar. Não, a gente já tocou, tipo, acho que junto de aí com o Fício, não foi? Que foi, tipo, a gente armou um... Era um bar que os caras tiraram as mesas e as cadeiras e falaram, toca aí. E a gente teve que botar amplo e microfone no lugar das mesas. Tocamos no chãozão, assim, e acho que bateu a polícia, se não me engano. Nossa, que senhora. Pra tocar mais baixo, tá ligado? Não, deu boa, a gente baixou o volume ali e tal. É, a polícia também. Mas foi massa, foi massa. Não foi tão perrengue assim. Mas e como é que são esses shows, assim, que, por exemplo, esse aí, que eu imagino muito isso num cenário da galera que toca cover, no geral, assim, né? Mas vocês estão sempre com o som de vocês, então sempre tinha público de vocês esperando vocês, né? É, tipo... Como é que era essa situação? A pessoa chegava e falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, mas é que, acho que quando é cover, assim, geralmente tem uma estrutura legal. Tipo, a gente também tem um set de cover, mas quando, é, nossas músicas é um público, não é muita gente, assim, mas todo mundo que vai, vai pra ver aquilo, assim. Então, por isso que a gente acaba tendo a escala que tem. Então, que nem a gente pegar o show de, da gravação do DVD, assim, é aquilo ali, assim, tipo, uns 40 pessoas... A galera quer berrar junto, né? A galera quer cantar junto o refrão e acho que talvez nem preste atenção nas nossas... É. Nos problemas ali de técnicos. O som, às vezes, não é do melhor, mas como a galera conhece as músicas... Ah, daí que você lasque, né? E, cara, como é que é a convivência de vocês na banda? Difícil, muito difícil. Nossa, eu imagino, porque se vocês me falarem que é fácil, que todo mundo se dá bem... Mentira! Mentira, 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 mentira. Ah, vamos falar mal do Luiz, então, a gente pode... Não, vamos falar mal do cara que saiu da banda na... É só conflito, é só conflito. Quem foi o último que saiu da banda? Treta, treta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mentira, mentira. É. Nossa, o Gui é o nosso presidente. Não, o Gui faz... É, ele organiza tudo impressionante. Eu já organizava, né? Tipo, o Gui, ele era guitarrista desde o começo da formação. Aí ele optou por eu sair da banda e ele ficou, sei lá, a gente ficou um meio... Não, mentira, um ano, sei lá, com nós três e sem ele pra fazer, sei lá, toda a parte burocrática que ele sempre tomou conta, assim, e fazia muito bem, de agendar show, de fazer o corre, de tipo, porra, pesado. Cobrar horário. É, ele é o cara que cobrava horário, né? Tipo, ó, 15 minutos, tal. E a gente nunca se ligou muito. E a gente ficou, sei lá, um ano sem isso e a gente viu que não acontecia nada. Aham. E a gente, caramba, o que que tá acontecendo? A gente quer tocar, quer fazer tudo, mas as coisas simplesmente, do nada, não acontecem. Simplesmente o cara fazia tudo e vocês achavam que acontecia sozinhos, assim. Não, a gente sabia, mas eu falei, cara, tipo, sabe quando você parou uma parada? Não, com certeza. Fazer o merchan dele. Mas... Você fala assim, pô, sabe quando você... Pô, dá pra fazer. Aí você vê, tipo, não dá pra fazer. Mas que massa, cara, porque a inteligência tá justamente em você delegar funções pra pessoas que são melhores do que você em certas coisas. Exatamente. Claro. Não dá pra abraçar tudo, né? Não, velho. Não é a qualidade das coisas. E pensa, o cara já fez parte da banda, ele conhece vocês, gosta de vocês, vocês têm uma ligação. Tem contatos. Com certeza, com certeza, soma mais do que quando era guitarrista, ou não? Não, os dois, acho que os dois. É que agora ficou diferente musicalmente falando, assim, que a gente ficou com uma guitarra a menos. Sim. Aí eu tenho que me virar mais, o que também é um desafio legal, mas duas guitarras às vezes faz falta. Faz falta. Vocês não usam o VS? Não. Mas daí você segura o baixo com os acordão, assim. É, agora tem que rolar mais, né? Um peso, botar um drivezinho e rolar mais acorde no baixo ali, enquanto rola um riffzinho. Mas aí que tá, por que que vocês têm essa parada, assim, meio de tipo, ah, esse pensamento assim de, cara, tem que ser, assim, blá 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 blá. É uma ótima pergunta mesmo, é uma ótima pergunta. Eu acho que até a gente tá batendo esse papo, eu nunca me liguei que tinha outra opção. Ah, olha que legal, cara. Que legal, né? Massa. Porque, tipo, a gente tá tão acostumado a fazer dessa maneira, que acaba meio que virando a regra, sabe? Tipo, não é nem um preciosismo, assim, sabe? De, tipo, ah, a gente acha que tem que ser truque, então tá bom. Ah, entendi. Mas, pô, que legal isso, né? Eu assisti um show do Poch Malone e, assim, é VS full time. Ao mesmo tempo ele tem uma big band tocando, né? Acordas, um batera moendo, um gui tá arregaçando. Tipo, todo mundo, uma banda muito forte. E VS comendo com voz lead rodando também. Daí ele canta a voz em cima e parece que é sempre uma dobra muito forte. Dá pra fazer muita coisa legal, né? É, é tipo, ah, mas tá fazendo playback? Não, velho. É um estilo de... É pra dar um por pá. Exato. É uma estética. Mas é uma parada que hoje, assim, é tão comum o artista usar artifícios que façam, facilitar o trampo, né? Sim. Que não é uma... Antigamente era uma parada muito, nossa, você usa Melodyne. É, hoje quem que não usa, cara? Hoje, mano, se você é otário, se você não passa tua voz no Melodyne, sabe? Sim, sim, sim. Não, eu concordo. Acho que tem muita gente que, ah, sei lá, só consegue se agarrar nessas coisinhas, assim, tipo que nem síndrome de mainstream, sabe? Como a parada que eu detesto. Tipo, a galera, pô, essa banda aqui, ela era muito boa. Quando ela tava ali no underground, se lascando, e agora ela tá no high, que eu não gosto mais dela. Ah, vai, porra. Isso aconteceu bastante no CW7, assim, o nosso público fiel do underground, na época, ficou meio torcendo, né? É mesmo? Assim, quando começou a ir pro mainstream, tipo, a galera ficava, é, vocês não são mais a gente, vocês não são mais da nossa galera. Daí a gente foi, tipo, não, veja bem, o objetivo é esse e tal, crescer e tal. É, é bem bizarro, parece que tem uma carteirinha do roqueiro true, assim, né? É, mas é, tem, o Folk Club é uma galera muito fiel. É, quando vê que tá crescendo e o artista tá se distanciando, eles ficam chateados. Dá pra entender, né? Porque tá todo dia ali conversando, de repente não atende mais, não fala, porque não dá, simplesmente não dá. E eu entendo, mas não tem muito o que fazer, né? É, eu acho que, pô, tem mais que ficar feliz com o artista que você gosta, tá tendo um reconhecimento. Pô, com o mainstream vem mais um monte de benefício, né? Então, não... E vocês já fizeram alguma coisa voltada ao mainstream? Desculpa, eu tô enchendo o saco mesmo, porque eu quero ver vocês falando alguma coisa do mainstream. Não, 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 não. Só tá no corte, é um... Eu estou em busca do meu corte perfeito. É tipo o açougueiro do... Da palavra. Eu sou da açougueira. Não, mas assim, às vezes, por exemplo, um programa de TV, um festival grande, uma coisa assim, que beira o mainstream ali, né? Ah, We Are One Tour que a gente tocou, acho que foi um dos mais próximos, assim. Como que foi isso? Ah, foi uma vez que foi com o Pelo Vedérico, com o Back Kid e com o Pennywise. Nossa, isso foi... Caralho! Foda! Foda-se do Lino, do Thiago. Então, esse daí foi, tipo, eu tava no... Aí eu entrei no Camarim. É, aí entra no Camarim com o Pennywise, aí você sente de novo aquela sensação, né? Mas é outra parada, né? Tipo, você toca com os caras e daí você termina o teu show. Aí você já imagina, aí não segura mais o cara, nunca mais. Nunca mais. Aí eles falam assim, cara, ele nunca mais vai voltar à realidade, né? É, tem vontade de ficar lá, né? Mas é gostoso, né? Nossa! Ai, cara, como é gostoso fazer um show bem feito, né? É, nossa, com... Pô, tocar com gente que é a tua referência, assim. Nossa! Muito massa. Muito legal, né, cara? Sim. Muito massa. E como é que é... Bom... Vocês vão achar que eu tô abacalhando. Não, manda lá. Eu vou assim, ah, como é que é o lance do Visu de vocês? Vocês pensam nisso? Ou vocês são truseira e cada um vai de um jeito? Ah, porra! Eu acho que depende do integrante da banda, né? Por quê? A gente acha que é mais largado, assim. A gente é meio largado, mas o Luizinho, ele cuida bastante do Visu. O Batera é o rockstar da banda, então... Mentira! Gente, por que ele não tá aqui? É, eu falei pra ele. Falei, cara, vamos lá. Ele tinha agenda cheia e tal. Ah, entendi. Não, é complicado. Batera é difícil, né? Não. Batera, né? Dá pra entender. Cara, não. A Luizinha, nesse momento, deve estar tocando bateria. Que massa! Mas a gente é meio largado, acho, né, Pedro? É, não, eu, tipo, por isso que eu gosto do The Sandens, assim, que é tipo uma estética meio, pô, de ir lá e tocar e botar. Acho que essa influência do The Sandens meio que pega, assim, que o, tipo, o Milo todo largadão, vai com uma... É, tipo uns tiozão, assim, saco de... Tiozão, roupa tiozão, sandália, shortinho, bege, tocar, garrafinha d'água aqui. É. Que massa, cara! E a estética do álbum, assim, por exemplo, de cada álbum, vocês pensam antes? Vocês pensam, tipo, ah, não, vamos pensar em ir pra esse caminho de sensação, vamos fazer a arte nessa pegada? Existe uma coisa ou é simplesmente vai indo? Tipo, truzeira, assim? Ah, eu acho que já teve das duas, já. É que requer muito aprimoramento artístico, né? Pra fazer essa parada, assim. Acho que a gente não chegou lá. Não, não, é. Mas... Com certeza, eu jamais conseguiria ter ideia dessa galera que pensa só nisso, né? Ah, sim. Galera é muito foda, né? Ah, é muito louco. Tipo, o quadro do Sepultura, assim. Tipo, um bagulho pensado, dividido, quatro, não sei o que. Tipo, porra, eu acho uma obra de arte, sim, mas é outro patamar. E é muito caro também, né? Exatamente. Tem esse ponto aí que pega bastante. Mas a galera do público de vocês devem consumir muito merchan, né? Consomem. Ah, camisetas, essas paradas, assim, sempre... CD devem ir pra cacete, né? Mesmo que a galera não escute o CD, né? Tem a galera que é foda, gosta de TV, né? Sim, inclusive, tá na pré-venda aí. É, tá rolando camiseta, copo pro show de aniversário. Onde que vai ser? No Pizza... Ah, Rock Pizza, como é que é o nome? Pizza... Ah, mano. Rock... Como que é? Esqueci, vou ter que colar aqui. Rock Pizza. Rock Pizza Roll. Dia 21. Dia 21 de outubro. O nosso aniversário de 15 anos lá. Mas é o dia do show do Vanessa. Sério? É? É... Água Verde ali, né? Isso, na Chile mesmo. 21 de outubro. Que dia da semana que é? Eu acho que é um sabadão. Eu acho que é um sábado. Eu quero ir! E vai ter umas bandas dos amigos também, vai ter Vamonos. Dinamo, Cavalo by Spin e Bravonas também vai tocar. É a primeira vez que a gente toca com essa mão. Uhum. E daí tem o Merch, que é a camiseta, o copo e o ingresso já à venda no nosso Instagram, no Reply Rock. É. É. Mas sim, pô, vende bem, assim. A gente falar que o pessoal consome legal. Que massa, massa. O Spotify fica rico, né? É. É, só se você tiver muitos, milhões e milhões e milhões e milhões de plays todo Sacar os 5 dólares do Spotify e tudo. É. Virar cerveja. Cipar dá mais dinheiro a Nota Paraná do que o Spotify. Eu acho que sim. Nossa. Caramba. Certeza, mano. Volte ver, eu entro lá no Nota Paraná e vi um sorteio de cinquentão, assim. Opa! É mais. Caramba. É mais. Dois sorteios da minha história de contribuinte. Mas... Ah, o Spotify é muito zoado nesse negócio. Aí o que que vem aqui que a gente faz com a caixinha da banda é show, o Merch. E vocês que correm atrás do show? Tipo de vender o show? Sim, sim, sim. Aí o que faz é o Gui, né? O Gui, né? Ah, é o Gui, que é o cabeça da banda. Exato. A gente chama de presida. Que legal, cara. Ele que resolve isso aí. Agora a gente tem mais tempo pra focar na música e tal. E não foca igual, tá ligado? Tá, mas aí que tá. E não foca igual, como assim? É porque é muito devagar, assim, o processo de composição. Mas agora a gente juntou aí e vai fazer um... Pelo menos oito músicas, oito, nove músicas pra... Pra marcar esses últimos cinco anos, assim, sem gravar nada. É porque vocês lançaram um álbum seguido do outro quase, né? É, teve uma seguida boa, assim, até 2008, que daí a gente meio que, pô, a pandemia, não sei o que é. Aí a gente queria fazer esse álbum que a gente fez agora faz um bom tema. E agora que rolou fazer, a gente já tá com música pronta. Então já vai meio que sair num combo, assim. E eu... a banda é o plano A de vocês? Não, o plano B. Acho que é o plano B de todo mundo. Capaz. É. Por quê? Ah, não tinha o plano B, né? Mas é que... É, a vida, as contas, né? Chegaram. É, as contas chegam. A gente tem... Uma forma de... Outra forma de pagar os boletos ali, né? É. Basicamente isso, assim. Mas o que vocês fazem além da música? Eu sou... Nerd profissional, não. Ganho dinheiro jogando videogame. Eu sabia! Isso seria ótimo. Eu sabia! Isso seria ótimo. Eu queria ter jogado mais videogame. Só perco o dinheiro. Cara, se eu soubesse, quando eu era criança, que poderia ter uma profissão de jogador de videogame, eu nunca teria encostado num piano. Eu também não teria. Nossa. Cara, sério, eu seria jogadora de videogame com certeza. Só que eu não sabia. Agora eu tô pra trás, porque esses jovens... Perdemos, né? Sabem jogar uns jogos que eu não gostei nem ligar o videogame. A gente perdeu o timing ali. É. Tudo isso. Já pensou? Você, sei lá, zera o Aladdin, que eu zero em 20 minutos, aquela porra daquela fita. E ganha, sei lá, 500 dólares. Pra zerar o Aladdin em 20 minutos. Sei lá. Mas será que não perde também, tipo, de você ficar tendo que jogar assim pra... Perder o gosto da coisa? Perder o gosto, assim, de jogar por hobby, assim. Acho que não, né? Ganhando. Porque a galera ganha, tá ótimo, né? É, então. Então, considerando que é jogar videogame, eu acho que... Veja bem, a música é a mesma coisa, né? É uma... Ah, a música é sensacional. É uma parada que você tem que ficar ali todo dia, batendo na porta e falando Oi, tudo bem? Tô aqui. Não esquece de mim. Obrigada. Tchau. Tchau. Aí no dia seguinte você tá lá. Oi, tudo bem? Voltei. E é isso. Mas é... Então você é nerd profissional... Não, não. Trabalho com TI. Trabalho com TI. Nerd profissional. Tá certo, então. Então é exatamente isso. Mas é a parte chata do nerd. É... Ah, não. Na real... Sim. Eu não sou nenhum jogador profissional de algum esporte. E atleta, né? Eu sou um e-atleta. Gostei. E você? É, eu sou engenheiro e trabalho com TI também. Vocês estão de brincadeira? Não, é o que paga os boletos, né? É. Atualmente. Gente, será que... Como é que é esse lance do TI aí? Tá pagando boleto de todo mundo. É, então... Todo mundo tá fazendo. Ainda tem tempo pra fazer cinco álbuns. Que porra é essa, mano? É difícil. Em compensação, o Luizinho é... Ele é mais músico full time. Mais músico full time. Várias bandas. É o fudido da banda, então? É, é o carro-chefe. Aham. Leva nas costas. É. Nossa. É mesmo, gente? Vocês deixam batera levar a banda? Vocês estão fodidos. Não, tá bom. Tá bom. Cara, ainda tem que levar a bateria pra cima e pra baixo. Já carrega... Você tem que levar a banda também? Carrega o que tá nisso. Pariu. Cara, o baterista é o que mais se foge. Nossa, se foge muito, né? Eu sempre falo isso aqui porque eu não me canso de falar isso. Não sei. Nova geração, esquece esse negócio de ser baterista. Tem que ficar levando. As coisas. É o mais difícil, é o mais demorado, é o mais chato pra passar o som. É caro pra caralho. E fica atrás, né? Tipo, pô, tem que... E fica atrás, nunca aparece nas fotos. Ô, Giovanni. Mas é... Pô. Tipo, é legal tocar a banda. Não, é legal. Nossa, sensação. Mas é tão legal assim, tá ligado? Cara, pior que deve ser. Porque se os caras fazem isso, cara, deve ser uma vibe você levar o ritmo da música ali na tua mão. Soltar a mão, né? É, pô. Se o batera erra, fodeu. É o único que não dá pra... Exato. Fazer um migué assim. É verdade. Nossa, dá bem. Se o batera travar, ele deu uma travada, deu uma tropicada. E quando o cara tá empolgado, você se sente, né? Porque começa a descer a mão, assim. E você vê aquele negócio subindo, assim, você tem que ir acompanhando. Não, claro. Eu meto pau nos bateristas, mas eu pago pau pra caralho. Eu tenho uma bateria eletrônica em casa, estou ali, mas é... Só de brinco. Meu hobby. Ô gente, e vocês são, tocam algum outro instrumento fora da banda? Cara, não. Pior que eu toco só na banda. Eu toco, sei lá, toquei bateria uma época, baixo e tal. Mas eu gosto de tocar guitarra, violão e... E olha lá, comecei tocando guitarra e, acho que como vários baixistas, guitarrista frustrado ali. Aí achei o baixo e encontrei ele. Pauzinho, opa, se tocar só um baixo aqui, faz. É, duas cordas a menos, eu queria fazer umas coisas legais. Massa. Mais demanda, né? Pra baixista, né? Todo mundo quer tocar guitarra. Pois é, né? Porque baixista, pra achar, é mais difícil, né? Agora, guitarrista, deu um chute numa árvore e cai 15. Mas é isso, né? Porque é isso, não adianta, né? A vocalista também é uma desgraça. O chute numa árvore caiu em 75. É, sim. Sendo que 60 deles já passaram pelo The Voice. Nossa, caramba. Tem que botar isso no currículo. É, eu to esperando a minha vez. Não, The Voice. Tem que escrever, vamos escrever o hino. Vocês iriam pra um reality? Reality? Caralho. Porra. Eu iria. Tipo, se chamassem vocês pra ir pro Big Brother, sei lá. Porra, eu iria. Só não sei se as pessoas iam aguentar, gente. E se fosse na Fazenda? Eu nunca assisti a Fazenda. Mas é a mesma coisa que o Big Brother, só que tem uma galera que... Ah, eu gosto de Fazenda. Pô, com certeza. Minha mãe é do interior. Não sei o que, você não sabe o que é Fazenda. Tem Campos. Eu acho que isso aqui é... Pô, Fazenda é sensacional. Ai, gente. Eu não sei não, viu? Eu tenho medo de reality. Você iria? Você não iria? Nem fodendo. Sério? Nem fodendo. Uma vez, me chamaram... Esse ano, inclusive, fizeram, mandaram um e-mail. Sondagem, né? Mas eu nem... Ah, pô, não pensou? Não. Não, tinha que ir. Já, mas pô? Não, não, não. Ah, cara, é porque... Sabe por quê? É porque eu já tive tanta oportunidade pra dar certo de alguma forma, sem estar vinculado à música. E eu sempre dei as costas pra essas oportunidades. Porque, cara, se é pra fazer uma parada na música, vamos fazer pela música. E aí, esse negócio, eu não vejo uma coisa boa pegar esses atalhos, porque a música sempre vai ficar lá atrás, entendeu? Entendi. Sempre você é uma guriedou, reage, blá, blá, blá. Pode ser. E também, que nem, por exemplo, eu era jurada do Raul Gil. Fiquei lá umas temporadas, assim, e de repente a galera, ah, é a minha do Raul Gil. Ah, é, né? Entendeu? Você fica com esses estigmas aí, né? É, e, cara, a música, eu tô lutando por essa porra desde que eu me conheço por gente. E aí, eu vou abandonar tudo pra... Não. É, é uma faca de dois legumes, né? Sim, com certeza. Dois legumes, dois tudo. Muito louco. Pior que eu não tinha falado pra pensar desse lado, assim, porque pode ser que te dê um grau na tua carreira, o surdo. Você vai ser o ex-BBB. Mas é uma roleta russa, né? É, e às vezes te tira do meio da música, né? Completamente, né? É, mas saibam que, assim, vocês falaram de prontidão que vocês iam num reality. Reality é mainstream, não sei. Isso é totalmente contra a filosofia dos true. É que você tá questionando a gente, começou a abrir minha cabeça e falei, pô, por que não? A gente é true, mas é um true mente aberta. Gostei. Um true mente aberta. É, não tem que abrir a cabeça, pô, senão a gente fica muito... Cara, agora me diz uma coisa. Mas vocês que têm essa parada de tocar, de a galera acompanhar e tal, como é que é a rede social pra vocês? Pô, pra mim é difícil eu falar sério. É? Pra mim é muito difícil. A pessoa por adição, então. Nossa! Eu tenho muita dificuldade em... Esse aqui é um chá? Ah, vou tomar esse aqui que é melhor. Toma um Caissara Brasil pra você se sentir melhor pra falar sobre esse assunto. que quase todos os artistas que vêm aqui têm um pesar na voz quando vai falar nesse assunto. É ou não é, cara? Pergunta em rede social, a pessoa... É. Eu acho muito difícil, porque eu não sei se eu já passei da idade, assim, mas eu não consigo acompanhar, não consigo criar conteúdo. Eu sou de 92? Eu sou de 89. E não sei. Não é tarde pra aprender. Baixei o TikTok e tal, mas eu não consigo criar nada, assim, sabe? Não sei como que é pra vocês, de boa, assim. Cara, o TikTok, pra mim, eu gosto de consumir o conteúdo, porque a partir do momento que você vê um vídeo de um gato fazendo uma merda e você curte, vai aparecer 75 milhões de gatos fazendo merda e eu fico rindo que nem uma filha da puta por horas. E aí, é muito legal a plataforma se adequa a você, é o que você curte, né? Mas postar, algumas vezes eu só reposto o que eu já postei no Insta, sabe? Eu também não tenho essa clareza de raciocínio em relação ao TikTok, mas sei que, sei lá, cada dia mais, tá sendo imprescindível usar todas as ferramentas, né? Até o Gui mexeu no Spotify agora, tá com muito audiovisual, né? O Spotify antes, que era só a áudio, tá mudando bastante e tá bombando que tem o videozinho atrás ali das músicas, né? E vocês alimentam as redes sempre? Sim, de novo, né? São Gui, presida ele. Caramba, mas o cara, tipo, saiu da banda pra comprar a banda. Ele comprou a banda de vocês? Sim, comprou todo o passivo, né? Enfim, mas ele que cuida dessa parada, porque é outra parte que a gente não conseguia fazer, cara. Tipo, é muito difícil. É muito difícil. Tipo, você tem que estar o tempo todo, fazendo uma parada. E eu não quero, cara, não acho legal. É, tipo, tem que ficar, tem que sempre estar com coisa nova. É um trabalho de... Mercúlio. É, gente, pois é. Mas faz parte do... Faz parte. Assim como a pessoa que trabalha todo dia, tem que acordar cedo... Inevitável. E voltar pra casa, lá lá lá. É um trabalho. Assim como, pô, o cara quer ser médico, tem que estudar 10 anos, pô, depois fazer especialização na... A gente também, né? Tem que aceitar. É que nem... Tem que fazer. É que nem esse lance de... De como que as pessoas consomem música hoje mesmo. Não é como consumia antigamente. E se você não te adaptar, você vai ficar pra trás, tá ligado? Depois a gente vai... Vai fazer o álbum, mas vai lançar singles. Porque é assim que o mercado pornográfico funciona hoje, saca? E eu acho que quem não se adaptar vai ficar... Vai se lascar. Vai se lascar. É isso mesmo. Porra, gente, que massa o papo com vocês. Passou rápido. Caramba, voou super rápido. Pois é. E agora, o que acontece? Eu pego uma folguinha do nosso horário pra fazer esse quadro, porque às vezes ele acaba dando uma estendida e é legal. Vocês podem ficar à vontade. Nosso quadro final é Cápsula do Tempo. Que é quando a gente finaliza. E a gente vai pra 10 anos atrás e vamos 10 anos pra frente. Então, vamos lá. Se situem em 2013. Vocês estão lá em 2013? Lembram de vocês em 2013? O que vocês estavam fazendo? Blá, blá, blá e tal. Lembro. Lembro. Boa. Vocês vão sair aqui do estúdio e vão dar de cara com vocês de 10 anos atrás ali no portão, assim, tipo, se fazendo nada. O que que você fala? Caramba. É difícil essa. Depois desse papo de, pô, abrir a cabeça ali, né? Vocês vão sair assim, né? Tipo, meu Deus, nem devia ter ido no podcast da minha vida. Não, acho que, pô, eu falaria desse lance de pensar bem, de fazer as coisas ser tão true assim, né? Evitar o mainstream. Ser mais flexível, né? Ser mais flexível, né? Acho que foi meio cabeça dura em alguns últimos 10 anos, talvez, em algumas coisas, assim. Eu acho que ia ser, tipo, fazer mais coisas, assim, tipo, gravar mais coisas. Ter muita coisa aqui que foi parada por... por que ficou esquecida, sabe? Às vezes a gente fica esperando o momento certo pra fazer as coisas, esperando que alguma coisa aconteça pra dar aquele input, né? Sim, sim. E esse momento nada mais é do que uma ilusão, uma criação da nossa cabeça. Porque a vida é o que acontece nesse momento, né? É a construção de cada dia pra acontecer o futuro. Então, não dá pra gente esperar que alguma coisa aconteça pra daí você fazer... Nossa, vai morrer na praia. Arriscar mais, tipo, alguma coisa assim. Investir em Bitcoin, com certeza, ia falar. Mas você viu que tem uma galera tomando no cu, né? Ah, mas daí eu já ia ter. Todo mundo se fodendo. Em 2003, tava no auge. Quer dizer, tava baixinho. Mas também não tinha dinheiro pra investir em Bitcoin. É, comprar... É realmente... Ah, invista na bolsa, é mesmo? Ah, entendi. De quantos? Dezão. Não, mas papo reto, assim, de música, acho que realmente seria tentar mais coisa, testar mais coisa, não ficar esperando. Não ser tão crítico, assim, a gente joga muita coisa fora, música fora, composição fora, tipo, na hora você tá achando que não é perfeito o suficiente, podia guardar botar no bolso, né? É, olha, eu sempre faço uma parada assim, pode ser que ajude, sei lá, mas pra mim funciona. Tem momentos que eu componho, vou lá, fico concentrada, componho. Eu sempre deixo passar uns dois dias, pra daí ouvir o que eu fiz, pra ver se vale a pena continuar ou se vale a pena jogar fora. Porque na hora, quantas vezes eu terminei a música e falei, caralho, acertei, cara. Foda. Deu dois dias pra eu escutar, nossa, que bosta, que coisa horrível. Ou também eu falo, nossa, essa música ela empacou. Escuto dois dias depois, cara, tem coisa aí, vou mexer. Pode crer, não, você avisar. A música mais legal que eu acho que a gente tem hoje, que é Lembra, acho que eu fiz ela uns cinco anos antes de ter gravado. Olha só. Ficou na geladeira lá, falei, pô, tá no meu iPod. Não, não, não. O que eu tenho gravado aqui? iPod. A gente tem o selo, além do rock de qualidade, que vamos mandar o vídeo daqui a dez anos pra vocês, do que vocês vão deixar gravado hoje pra vocês aqui na câmera. Então, deixa o seu recado pra você. Bom, espero que você esteja gostando muito de ver esse vídeo da sua mansão. Gostei. Boa, mandou bem. Mas isso foi graças à quantidade de coisa que você escreveu e não ficou guardando e passou pra essa galera e deu certo e você foi pro mainstream, não foi tão... Você viu que eles começaram o episódio falando, não, porque a gente já trouxe... A gente vai sair daqui no TikTok bombando ali e tal. Quero agradecer meu primeiro milhão no TikTok. Meu primeiro milhão. Ah, isso aí. Tá com a sua plaquinha aí de um milhão de vídeos no YouTube também. É isso, gente. É isso. Valeu? Se tudo der certo, é isso mesmo que vai acontecer. É, não. A gente tá... Assim, agora tá com gás legal, assim, porque a gente viu que 15 anos ensinou muita coisa, assim, sabe? Então, tem uma... Até quando a gente gravou um negócio, tem um monte de gente falando assim, pô, 15 anos. Tipo, cara, 15 anos. O que que eu fiz na minha vida por 15 anos? É verdade. Tá ligado? Isso. E você? Bom, acho que eu falaria... Agora que a No Reply tem 25 anos de banda, espero que você não tenha desistido desses arrombados, assim, que não vão ter mais nenhum cabelo quando chegar em 2033, mas é isso. Acho que ainda bem que você não desistiu do que te fazia feliz, assim, de se divertir com os teus amigos. Acho que é o principal, assim. Cara, muito massa, porque, Renan, eu falei exatamente o mesmo comentário da vez passada, vou falar de novo. Cara, todo mundo fala, ah, não desista do seu sonho, não desista do seu sonho. Cara, isso é muito real, porque aí esse é o nosso maior desejo pro nosso próprio futuro, sabe? Acreditar que os nossos sonhos vão dar certo e só vão dar certo se a gente acreditar que é possível. E aí você começa a movimentar as coisas, começa a ter ideias, começa a fazer uma coisa que dá certo, outra que... E é isso, nada mais é do que um sonho muito bem fortificado, com muita paixão, muito amor, muito carinho, dedicação, disciplina, que dá certo. E todo mundo deseja isso no final das contas. Então, cara, que vocês tenham uma caminhada maravilhosa, que nos próximos 10 anos vocês vejam o vídeo de vocês e fiquem muito felizes, que dê tudo certo. E muita inspiração pro próximo álbum que tá por vir aí. E valeu, galera! E você que tá aí assistindo a gente até o final, deixa seu like, deixa seu comentário, manda um vídeo pra aquela galera que você acha que vai curtir, que tem a ver com banda, com criação, com crescimento, com sonho, com objetivo. Pô, uma banda que tá há 15 anos fazendo um negócio, já mostra que tem uma disciplina, né? Uma dedicação na parada, não é uma coisa que surgiu ontem. Legal demais! Ótima experiência estar aqui com vocês. Muito obrigada, sucesso! E até o próximo Além do Rock! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto